Olá pessoal da Grande Calô, tudo bem? Estamos aqui eu e Frederico novamente pra falar pra vocês um assunto bem legal, que seria como ensinar, aqui Fred, Fred, aqui, como ensinar o seu papagaio a falar, tá? Então, não é difícil, tá? Lembrando que os papagaios da Amazônia Estiva são os papagaios que mais tem a probabilidade de falar, tá bom? E como é que esse ensinamento? Peraí, ô Frederico, vem cá, ó aqui, ó vamos brincar aqui, como é que a gente faz, né? Como é que eu fiz com o Frederico? Você tem que tirar três vezes durante o dia, tá? E fazer repetições por quinze vezes, assim Bom dia, ó como ele presta atenção Bom dia, bom dia Bom dia, ó, bom dia Fazer quinze vezes essa repetição, tá? Se você quer ensinar, deixa eu virar pra cara Se você quer ensinar ele a cantar, após ele aprender algumas palavrinhas básicas como bom dia Olha gente, deixa eu até botar assim pra vocês verem, ó Após, olha só como é que ele gostou desse poleirinho Após ele aprender algumas palavrinhas básicas como bom dia Você pode ensinar uma estrofe de uma música pequena, tá? E da mesma forma Três vezes durante o dia Quinze vezes, tá? Como, é, vamos ver Parabéns pra você Parabéns pra você Tá? Então, ó como ele para pra prestar atenção Parabéns pra você Parabéns pra você Ele para pra prestar atenção Tá bom? Então, você sabe quando o papagaio está aprendendo assim Quando ele presta atenção Tá? Não é amor da minha vida Cadê o amor da minha vida? E é assim, gente Então, fica essa diquinha pra vocês Tá? Como você ensinar O seu papagaio fala Ô Frederico, olha só, filho Vira pros seus seguidores Eles querem ver você Vira pra lá Ó, aqui Aqui a xuxinha Que você gosta Ele adora minha xuxinha, gente Só que os seus seguidores querem ver você Vira pra lá Vira, 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 vira Não quer virar, gente? É isso Tá bom? Um beijo e até a próxima Tchau